Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista, que nesta semana vai falar sobre o agronegócio. Estamos em tempos de mudanças no governo, tanto estadual quanto federal, e vamos ver como é que o setor vai reagir às perspectivas do cenário do agronegócio, especialmente para os próximos anos. Para falar sobre isso, vamos conversar com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio Sampaio. A Rural também passando por mudanças, já que o presidente assumiu neste ano, logo após a Expo Londrina. Seu Antônio Sampaio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, começando a falar então da Expo, tivemos a 58ª edição neste ano, o senhor já assumindo para a 59ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, uma das mais importantes feiras do agronegócio do país. Quais as perspectivas do que já está sendo bolado para o próximo ano, o senhor Antônio? Então, na verdade, a feira é um moto contínuo, ela não para, ela está andando sempre, acaba uma, já começou a outra, não tem como... isso não é uma coisa que para. E a gente sempre é um aperfeiçoamento da outra, a gente faz uma autoanálise do que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, incorpora as mudanças, né, que eu estava dizendo para você, as coisas mudam no nosso mundo de hoje com uma velocidade muito rápida e a gente tem que acompanhar essas mudanças, fazer essa percepção do que mudou, do que precisa ser abordado, do que, para onde vão as coisas, para poder acompanhar. Já estamos praticamente aí, no final do ano, eu imagino que a correria esteja mais intensa, né? É verdade, é verdade, as coisas agora estão mais acelerando, né, chegando mais numa época de aí resolvendo, já ir dando ponto e dando nó, mas é assim, todo ano é assim mesmo. Bom, senhor Antônio, falando um pouquinho também da questão do agronegócio, neste ano ano, tivemos um ano relativamente atípico por conta da greve dos caminhoneiros em maio e os agricultores muito preocupados, né, principalmente em relação aí à previsão do plantio, tanto da safra da soja quanto do milho, o Paraná é o segundo maior produtor de soja do país. Como é que termina o ano nesse aspecto, senhor Antônio? É, na verdade, havia uma certa preocupação com aquela greve, houve realmente uma preocupação com a logística, muitas pessoas ficaram apreensivas quanto a receber os insumos e até transportar os produtos e tal, mas no fim, houve um aumento, obviamente, do frete, o que prejudicou, mas não foi menos do que se esperava, não houve problema, eu não tenho conhecimento de problema de entrega de nada, houve uma dificuldade sim, mas não chegou a atrasar nada, o plantio transcorreu normalmente, o plantio, até onde eu saiba, está com andamento bom, um pouquinho atrasado em relação ao ano passado, mas nada, mais em função dessas chuvas exageradas aí de outubro do que em questão logística. Agora, em relação à exportação, o cenário favorável com o dólar em alta ainda? É, o dólar agora deu uma despencada, né? Agora caiu, né? Agora caiu, mas ele está alto, não é um dólar baixo, né? Se eles pensaram, não está baixo. Acho que proporciona números interessantes, sim. Nós não vamos ter um ano de preços bons, não preços maravilhosos, mas preços bons, acho que acompanha o aumento de custo, porque também não adianta, muitas vezes o cara fala o preço está bom, mas precisa ver o custo, como é que foi, né? Muitas vezes o custo que você teve come toda a sua vantagem, o que normalmente acontece, o que normalmente acontece. Não me esqueço de uma palestra que eu estive uma vez com um economista, ele mostrou os últimos 20 anos a margem de resultado da produção agrícola é a mesma. Então, porque subiu muito a soja, mas o insumo sobe junto, a margem do produtor em 20 anos era praticamente a mesma. Agora, o senhor estava comentando, antes de nós começarmos a entrevista, o senhor é produtor de soja também, houve muita mudança e diversificação, o Paraná teve que fazer essa mudança também no seu perfil aí do agro e hoje é o segundo maior produtor de soja do país. Como é que isso ocorreu? Na sua avaliação, o que proporcionou ao Paraná chegar a essa condição em relação principalmente à soja, o senhor atuado? É, evolução tecnológica, não há dúvida sobre isso, né? Quando eu comecei aqui com soja, se produzia 80 sacos de soja por alquilho e se faz 150. Não todo mundo, é um número excepcional, mas a média quase que dobrou. Isso pra milho também, quando eu vim aqui e comecei milho era 150 sacos, hoje é 400 sacos, se eu produzir menos de 400 sacos é problema, é um mau resultado. Então você vê que, a quem acreditar isso? Obviamente é o produtor que correu atrás, se atualizou, acompanhou e a evolução tecnológica, a evolução da semente, a evolução da tecnologia mesmo, dos tratos culturais, isso tudo proporcionou isso aí, são números fantásticos. Hoje nós produzimos mais por área que os Estados Unidos, em soja. Já é uma referência, né? O Paraná já é uma referência nessa produção. Uma capacidade produtiva fantástica. Agora, tivemos recentemente a definição do cenário eleitoral, né? Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a perspectiva do setor do agronegócio, especificamente, a partir do próximo ano? Nós vamos com bons olhos, torcemos para que dê certo, estamos à disposição para ajudar. É a vontade do eleitor, o povo decidiu quem vai votar, não nos cabe, isso está superado, né? Então agora, como brasileiro, nós temos que torcer para dar certo e colaborar. E eu acredito que ele, vamos ver os ministérios, a montagem dos ministérios, isso vai traduzir bem para onde a coisa vai, exatamente isso. E o que tem se falado aí tem agradado até agora, né? Vamos ver, falta muito para se fazer, mas nós temos, nós encaramos isso com bons olhos. O senhor falou em formação de ministérios, uma das primeiras medidas já anunciadas pelo novo governo é justamente a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, o que despertou aí reações dos dois setores, né? Como é que o senhor vê essa fusão? Eu acho assim, primeiro, quanto menos ministério, melhor. Essa barbaridade de número de ministérios que tem só serve para dar emprego e encaixar. Todo mundo sabe disso, né? Isso aí, então agora se fala, ah, mas juntar um com o outro não é bom. É bom, detalhe técnico eu não sei. A priori, eu vou dizer, menos ministério, melhor. É juntar os dois, é um ministério enorme? É um ministério enorme. Muito complexo. Eles têm uma certa conexão? Tem. A parte de agricultura e a parte de meio ambiente são intimamente ligadas. Então dizer que são duas coisas não precisa de não. Eu acho que são correlatas, sim. E deveriam ser tratadas juntas. Ah, mas uma vai levar desvantagens sobre a outra. Gente, a gente tem que começar a pressupor as coisas. Vamos pressupor que vai se fazer certo, né? Se não fizer, criticamos, né? Mas eu acredito que são coisas que têm uma correlação grande e não são antagônicas. A mania da preservação é dizer que o agricultor quer destruir. Isso é uma mentira. Ninguém gosta mais do meio ambiente que o agricultor, que fez por opção ficar no campo. Se não gostar, tinha mudado para a cidade. Como todos os meus irmãos fizeram. Está certo? Quer dizer, é uma questão de vocação. Então, o cara que fica é porque ele gosta disso. Então, como é que ele vai gostar de distribuir? Isso é uma bobagem. Eu acho isso o primeiro grande equívoco que se fala. Agora, é claro que a agricultura avança sobre áreas. Agora, nós temos que estabelecer para onde não vamos fazer, o que não vamos fazer, enfim. E com critério, sempre com a noção que é o que é melhor para todos. Nós temos que ver o Brasil antes de ver a proposta pessoal. Então, o que é melhor para o Brasil? Essa que é a questão. São Antônio, antes de falarmos sobre a questão da febre aftosa, eu queria que o senhor falasse quais são as demandas. O agronegócio é um dos setores que mais movimentam a nossa economia, principalmente aqui na nossa região, inclusive em relação à geração de empregos. Comentamos no bloco anterior a questão da mudança na presidência, o novo presidente assumido em janeiro, Jair Bolsonaro. Quais são as principais demandas do setor na sua avaliação? Nós temos hoje uma carga tributária que não vale só para a agricultura, vale para todos os setores, muito pesada. Nós temos que, esperamos que isso seja considerado. Uma carga tributária muito grande sobre a mão de obra, então isso é ruim para todo mundo, é ruim para o funcionário, é ruim para o pregador. Essa coisa, essa situação também de ver hoje, o funcionário custa o dobro do que ele recebe, ou mais. Então, sei lá, precisa ver isso aí, como é que se acerta isso aí. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo, mas tem que ser encarado. Essa parte de logística é uma falha antiga, o Brasil tem uma carência de logística, estocagem. Isso é problema, sempre é o mesmo problema, é o mesmo escoamento, problema de recebimento. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada e superada também, é um caminho, é uma meta que tem que ser seguida. E o resto, não atrapalhar. Se não atrapalhar, já está bom demais. Inclusive, essa questão do modal rodoviário foi trazida à tona com essa greve dos caminhoneiros. Não, é uma greve que até o produtor rural e o caminhoneiro, o homem da estrada, são íntegro e inteligentes. São amigos meus, amigos meus de sempre, são todos meus amigos, meu ciclo de amizade. Fazem parte da cadeia também, né? Tudo que eu recebo vem em cima do caminhão, tudo que eu entrego sai em cima do caminhão. É o pessoal que convive comigo diariamente. Eu conheço esse povo, conheço o problema. Então, dizer que o caminhoneiro está bem é uma piada. Ele está horrível, ele não tem como estar pior. Ele está no último degrau da escada, ele não tem mais para onde ir. É péssimo. Agora, tabelar frete é uma bobagem. Isso não existe, você não pode indirigir esse mercado. É a lei da oferta e da procura. Ninguém consegue anular a lei da oferta e procura. Que nem da gravidade. Não adianta você dizer, ah, não cai? Cai, né? Tá certo? Então, você diz, não, eu só tenho que tabelar o frete. Mas eu não posso tabelar o meu produto, você não pode tabelar o seu produto. Como é que, sabe? Um tabelamento, nós temos um histórico de tabelamento no Brasil que todos os nossos cidadãos sabemos que nunca funcionou. Toda vez que se tabelou, deu zebra. Isso não funciona. Tá certo? Eles têm que baixar custos. São caros. Então, baixar custos do carro, do pneu, do óleo diesel, que é um absurdo. Os insumos, né? Do pedágio. Então, essas coisas. Ele tem que trabalhar por esse lado. Agora, não quer dizer, ah, você tem que me pagar tanto. Ah, mas o que acontece? Se eu tenho que pagar mais, eu deixo de comprar. Eu vou comprar tantas toneladas de calcão. Se o frete aumentou, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade que eu compro. Então, diminui o frete. Quer dizer, isso não é a solução. Foi para o caminho errado. Bom, falando um pouquinho. A questão da febre aftosa. O Ministério da Agricultura recentemente confirmou, né? A retirada da vacina contra a febre aftosa. Que é uma situação que vem sendo debatida pelo Paraná há muitos anos. Eu queria que o senhor explicasse essa situação. E como é que o Paraná está nesse processo, Antônio? É um assunto antigo, longo. A sociedade rural é contra. Não contra o fechamento no Paraná. Nós somos contra fechar fora do que o mapa previa. O mapa queria fechar no Grupo 5. Fecharia alguns estados juntos. Esse era o nosso objetivo, a nossa ideia. Que se fechasse junto com os outros do Grupo 5. Aí houve uma solicitação. Existe o pessoal que quer fazer. Eles têm uma vantagem lá no porco. Na carne suína. Onde é discutível. E aí nós fizemos nosso posicionamento. Fizemos estudo. Apresentamos ao governo na época e tal. Agora o Estado pediu uma auditoria ao mapa. Para dizer se o Paraná tinha condições de fechar. Esse foi o solicitado. O mapa fez essa auditoria. Ainda não entregou o resultado oficial. É importante que se diga isso. Essas notícias de que aprovou ou não aprovou. São notícias não oficiais. Alguém lá teve acesso. Provavelmente chega à verdade. Mas isso não foi comunicado ao Estado ainda. Oficialmente. E foi aprovado com umas restrições. Tem que fazer algumas coisas. Contratar gente. Acabar algumas barreiras. Para quem a gente sabe. E vai demandar também alguma. São pequenas coisas, mas tem que ser feito. Agora, fazer isso. Nos últimos 45 dias de serviço que tem do governo, é um pouco razoável. Nós entendemos que isso deva ser passado para o próximo governador. Decidir com um tempo hábil, com uma discussão ampla. A gente fala, prejudica o pecuarista. Não é só o pecuarista. O pecuarista e toda a cadeia que funciona, correlata a pecuária. Não é só o pecuário. Então, é só se estudar. Para uma vantagem que nós entendemos discutível. Discutível. Se você pegar o produtor de suíno do Santa Catarina, que é isento, que é separado lá. Ele não ganha mais que o daqui. Então, nós, enquanto sociedade rural, nós somos uma entidade de classe do produtor rural. Nós temos que ver o lado do produtor rural, não da indústria. Ah, se a indústria vai fazer uma indústria, bom, tá. Mas o lado do produtor rural, a pergunta que eu fiz é, o produtor rural, depois, vai receber mais? Não, tá. Então, muito discutível isso aí. Eu acho que tem que ser com mais... Precisa ver se, por causa de dois anos, que seria o prazo, compensa esse dano todo. Nós entendemos que não. Gostaríamos de discutir isso com mais calma. Tá certo. E fica, então, aí sobre a responsabilidade do novo governador. Ratinho Jânio também assume o próximo. Para que se faria isso no fim do mandato? Temos razão para isso. Tá certo. Nós conversamos com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio Oliveira Sampaio. Seu Antônio, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade aí de colocar nossas posições. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.